Vikram, visita a avó dele no hospital. Bom dia, vovó. Como você está hoje? Estou triste, Vikram. Quartos de hospital não têm cor. Está um dia lindo. Eu quero sair. Sinto muito, vovó. E eu quero trabalhar no meu jardim. Tenho uma ideia. Espera. Vinte minutos depois, Vikram chega no quarto da avó dele com plantas e flores. Aqui estão suas plantas. E as flores do seu jardim. Minhas plantas e minhas flores. Agora o seu jardim está aqui. Está lindo. Obrigada, Vikram. Trabalhar. Avó. Dia. Depois.